O curso foi finalizado aqui na Praça do Lago, viu? Com a plantação de árvores e também placas, tentando conscientizar o cidadão da importância de preservar o meio ambiente. Nós temos aqui placas, essa área verde também é sua, que preserve. Atrás dela aqui nós temos uma outra mensagem, então está certo aqui, preserve essa área verde é sua também. Deixa eu ver aqui, coletando e reciclando, todo mundo sai ganhando. Aqui tem, o lixo que você joga no chão não fala mais, ele diz muito sobre você, então está certo, o meio ambiente, aí aqui tem denuncia e queimadas, é um trabalho bacana, viu? Que foi desencadeado no município de Ariquemes, nós vamos acompanhar, então está certo, este encerramento. Vale salientar que o próprio Glauco, ele que é o engenheiro ambiental, sempre tem participado com a gente, ele afirmou que realmente esse curso, essa capacitação, ela trouxe muitas novidades para os profissionais da área, inclusive muitos projetos serão apresentados ao executivo municipal, então está certo, ao poder público, para se achar alternativas, preservar o meio ambiente, usar também o verde, alternativas para evitar esses problemas de enxurrada, de alagamentos em nossa cidade, que nós já começamos a enfrentar problemas desta natureza. E se medidas não forem adotadas, então está certo, soluções não forem achadas, alternativas no futuro, eu digo é para vocês, nem se fala em longo prazo, não a curto prazo já, porque nós estamos observando a mudança climática, nós teremos problemas seríssimos, porque já estamos enfrentando, tá? Então foi muito importante isso, e vamos acompanhar então essa finalização do trabalho, desse curso de capacitação que aconteceu, com arquitetos, urbanistas, então está certo, engenheiros ambientais, que superou a expectativa. A ideia hoje é a gente fazer uma arborização, completar a arborização, já foi feita algumas vezes, né? Então vocês veem que a gente teve cuidado aqui, de colocar, coroar, marcar bem, e colocar as estacas para identificar bem, para ver se o pessoal não quebra, não destrói, né? E aí, as espécies escolhidas, deixamos com a distância, para não ficar muito juntas, porque a copa dela vai abrir, né? E a gente tentou seguir o alinhamento, que está das que já cresceram, que são de 10 a 12 metros, entre as mudas, tá? Então, aqui nós temos o jacarandá, que é essa daqui, tá? Ele dá a flor roxa. Detalhe, na hora de plantar, tem que cuidar para não quebrar o torrão. O que é o torrão? É essa base de terra, tá? Então tem que tirar com muito cuidado a sacola, fazer um cortezinho aqui no fundo, tá? Deixa o fundo e depois que coloca, puxa a sacola por cima, tá? O pessoal, o LADES, a EMEA, vai estar orientando, e logo se não souber, tá? Aqui a gente tem o jacarandá, aqui nós temos o jatobá, tá? Essa daqui é o IP branco, né? Olha lá, pessoal. Hã? Esse é o IP branco, né? É. É. Essa... Essa mudinha... Essa mudinha aqui, que está bem feinha, é IP amarelo, mas segundo o nosso experiente ordineiro Raurino, é assim mesmo. Quando ela está pequena. Ela é, ela não tem folha com pó. Ela é. Então ela é o IP amarelo, cresce rápido também, tá? Aqui nós temos a paineira. A paineira a gente vai colocar em local estratégico, tá? O Rodrigo selecionou, acho que lá no cantinho ou aqui? A paineira? A paineira. Lá no canto. Aqui, aqui perto do parquinho, a gente vai colocar uma, uma de grande porte também, tá? Para fazer sombra. Então é isso, pessoal. Professora, quer falar uma palavrinha? Boa tarde. Eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que veio, agradecer que a gente tem um tempinho do lado hoje para fazer o plantio. E acho que vai ser super legal, depois eu vou subir para o trono para a gente fazer uma imagem geral para todo o IP. É isso, agora a coroa é o nosso. A sorte, a coloa? A sorteio. Vamos só trabalhar. Fora as plantas, nós temos umas placas aqui. As placas de concentração, a gente tem muito problema de lixo aqui. O pessoal joga lixo na água, joga no piluno, toma cuidado, né? Então aqui, o lixo que você joga no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. É uma frase provocativa, tá? Então quem lê, de repente já fica inibido, né? De fazer, de jogar lixo. Temos aqui também, só esse reciclado. outro tipo, não é, Aimee? Tem de queimada. Tem de queimada, tem uma outra sobre... Tem três tipos lá, tá? Então, as placas, a gente vai colocar mais algumas aqui em cima e outras embaixo, ali no entorno, tá? Vamos começar pelas mudas. Então, vamos tentar intercalar, gente, pra não deixar só jacarandá, só IP, vamos colocar... O pessoal fica à vontade também pra sugerir, tá? É, a Márcia também, que é da área. Vamos colocar jacarandá, IP amarelo, IP roxo, é, é, IP branco. E daí, vamos intercalar, pra ficar... Isso. Isso. Tem essa daqui, preserve, essa área verde também é sua, tá? Então, vamos tentar colocar... Ah, é, atrás. Ah, tá? Ah, coletando e reciclando, todo mundo sai ganhando, tá? Então, algumas frases, que a gente possa... Então, vamos distribuir em percalão. O pessoal levantou cedo, viu? O Glauco já bateu um papo, todo mundo preparado, né? Realizando as plantações. Glauco, a gente volta um pouquinho, o passado como era aqui, né? E como está hoje. E, com certeza, a cada dia temos que contribuir mais pra permanecer, embelezar mais, né? Isso mesmo, bom dia a todos. Aqui, então, aqui é um dos espaços que a gente urbanizou e recuperou, né? Porque aqui é uma nascente. Aliás, tem várias nascentes aqui nesse lago. Então, é um espaço que estava assoreado, estava num brejo, e a gente recuperou, nascente, fez o lago, na época, e fez o plantio de várias espécies, e hoje a gente está repondo, né? A ideia hoje é repor e adensar mais essa parte arbórea da praça, né? E justamente com espécies floridas, né? Que já tem aqui, várias espécies que vão embelezar mais ainda a praça. Vale salientar aqui, que é escolhido a dedo e pontos estratégicos, né? Para cada espécie. Exatamente. Então, aqui nós temos o ipê roxo, ipê branco, ipê amarelo, jacarandá, paineira, todas são espécies floridas que vão dar flores em épocas diferentes, para em diferentes épocas a gente já observar aqui ficar a praça mais bonita. Então, a gente está mesclando, intercalando cada árvore, dando espaçamento, né? E aí a gente pede muito para a população que ajude a cuidar, tá? Bom, tem uma fala sua que me deixou um pouquinho triste, né? Você lembrando que ainda tem pessoas que jogam um lixo aqui. Nós tínhamos placas de conscientização sendo colocadas para realmente dar um estático nessa pessoa, provocando essa pessoa, para ele dar uma olhada, ver o que está fazendo e olhar para o seu interior também. Sim, sim. A gente observa que, principalmente no final de semana, que tem muita gente, o pessoal deixa lixo na grama, o lixo bate o vento, cai na água, tem uns que jogam na água, né? E a gente tem uma fauna aqui, riquíssima aqui, temos tartaruga, tem peixe, tem pirarucu. Se esses peixes se alimentam de um lixo, acaba prejudicando a fauna, morrendo. Então, nós trouxemos aqui placas provocativas, né? Justamente para fazer o ser humano refletir e não jogar lixo no chão, né? Tem lixeiras, tem muitas lixeiras aqui. Agora, a gente observa um ambiente desse, né, Glauco? Como era? Você citou do trabalho que foi feito. É isso que vocês querem despertar na população, né? Um ambiente desse, praticamente, se deixasse, sabe lá o que viraria aqui, né? Mas soube trabalhar, virou um ponto turístico, né? E nós temos várias localidades que podem ser trabalhadas, né? Quer dizer, faz parte também do trabalho, do curso, da capacitação de ser ministrado, né? Exatamente. Ricardo, a gente tem que despertar um sentimento de pertencimento à população. Então, isso daqui não é da prefeitura, é de todos, né? Então, todos têm que ajudar, cuidar. Em muitas praças, muitos locais, a gente observa que o pessoal depreda, né? Espera muito pelo poder público, né? Cada um tem que se ajudar, né? E a gente vê aqui que até os moradores daqui, uns já plantaram, mudam, cuidaram para crescer. É esse sentimento que a gente quer em cada praça, em cada local da cidade. O curso, a capacitação, superando as expectativas? Ah, foi muito bom, muito bom. Os profissionais, os acadêmicos gostaram muito, né? Saíram desse curso muitos projetos para a cidade, de concepção, né? Que a gente vai estar levando para os gestores aí. As ideias que saíram do curso, justamente para resolver problemas de alagamentos ao longo da cidade, com embelezamento, né? Jardins de chuva, que foi trabalhado muito, os princípios, né? Então, o pessoal trabalhou no JK, na Capitão Silvio, nas rotatórias, na Praça do Setor 9. Várias concepções, né? Logicamente, você tem que detalhar melhor o projeto agora, né? Mas várias concepções saíram desse curso. E os profissionais tiveram uma nova visão, né? Os profissionais vão estar no dia a dia aí, na praça, implementando esses novos conceitos. Parabéns, viu Glauco? Valeu, obrigado e coloco à disposição sempre de vocês, que é um canal que alcança aí toda a população. A professora levantou cedo também, viu? Já até fez umas imagens aéreas. Como é que está, como é que foi o curso, a capacitação até o momento? Superado as expectativas, atingiu o objetivo? Vi que o Glauco e o pessoal estavam muito entusiasmados. Olha, o curso foi ótimo. Foram três dias de trabalho, de aprendizado e de participação. A gente teve uma média de 50 participantes, às vezes até um pouco mais nos dias da noite. E foi excelente. A gente teve profissionais participando, não só aqui do município de Cachoeira. A gente teve profissionais que vieram de Porto Velho, que vieram de Jaru. Então a gente viu que a capacitação, ela conseguiu ainda abranger um bom número de pessoas que se interessaram pelo tema, que veem a importância de trazer mais vejo para as cidades de uma forma ecossistêmica, que é o que as soluções baseadas na natureza prometem. E a gente está agora fazendo uma ação de encerramento aqui na Praça do Lago, fazendo plantio de várias espécies nativas. Tem IP amarelo, tem IP branco, tem jatobá, paineira, para proporcionar mais sombra aqui nas áreas. Estamos muito felizes com o curso, com os resultados e eu acho que teremos muito potencial de trabalhar essas soluções no futuro nas áreas públicas aqui de Ariquemes. Bom, conversando com o Glauco, que me chamou a atenção, que ele afirmou que já muitas sugestões, muitos projetos serão apresentados ao Executivo Municipal já, para se viabilizar e já poder até implantar no município de Ariquemes. A gente viu a dimensão então realmente do curso. Isso, o nosso trabalho ontem foi o trabalho de encerramento e de projeto. Então tivemos as equipes de projetos, foram seis grupos que trabalharam em diversas áreas da cidade. Então tivemos trabalhos com jardins de chuva, canteiros pluviais, rotatórias onde acumula muita água, foram vários pontos mencionados e vários projetos realizados, também biovaletas. E nós fizemos um grande caderno de soluções que é o resultado do nosso curso e que também será apresentado para o poder público, para que eles tenham consciência do que é possível fazer. E é uma solução que ela traz muita beleza para o espaço público, porque ela envolve plantas, envolve flores. E ao mesmo tempo, no solo, ela vai ter várias camadas de drenagem que ajudam a absorver essa água da chuva que se excede em várias áreas de Ariquemes. Então, acho que a população como um todo vai adorar, porque vai ver a diferença e ao mesmo tempo vai ver uma cidade mais verde, mais florida, mais bonita. A Praça do Lago aqui. Aqui, antigamente, quando se falou em fazer um ponto turístico aqui, muitos não acreditavam da forma que ficaria. Hoje é um dos maiores pontos de atração do município de Ariquemes. Antigamente isso aqui era feio mesmo o negócio aqui. A gente vê que realmente há possibilidade, é só acreditar e colocar em prática. É verdade. E você percebe aqui na própria Praça do Lago, várias espécies já de maior porte. A gente tem uma área de nascente, ela é uma área que recebe também água da chuva e ao mesmo tempo é um grande parque urbano. Esse que é o bonito dos projetos com paisagismo, com a natureza, porque eles envolvem toda a comunidade. Você vê que os próprios empreendimentos se beneficiam muito desses espaços. E é lindo. Eu vejo muita população aqui já caminhando, fazendo seu esporte de manhã. Precisamos de mais áreas assim na cidade. Tá certo. Para finalizar a sua mensagem. Bom, eu queria dizer a todos que foi uma honra estar aqui, vindo da Alemanha para Ariquemes. Trabalhei com os meus alunos da Alemanha também, Ariquemes, e todas as cidades aqui de Rondônia. E é muito legal a gente poder vir e fazer o projeto mão na massa com as pessoas, com a comunidade, conhecer as demandas. E eu fui muito bem recebida. E espero voltar em breve. E aí E aí E aí E aí